Manhã No peito de um cantor Cansado de esperar só Foi tanto tempo que nem sei Das tardes tão vazias Por onde andei Luciana Luciana Sorriso de menina Dos olhos de mar Luciana Luciana Abraça essa cantiga Por onde passa Vai 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 Amém. 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 Luciana, Luciana, sorriso de menina dos olhos de mar, Luciana, Luciana, abraça essa cantiga, Por onde passar? Cantiga para Luciana, essa música é muito linda.